Será melhor Será melhor Tens coragem Do que me andares a enganar E diz-me cara a cara Porquê não gostas de mim Será melhor Tu pensares em tudo o que vais fazer Porque eu se não te quiser Comigo tu não venhas ter Será melhor E diz-me embora Porque eu não aguento mais Não é o meu pobre coração Eu não te quero ver mais Será melhor Será melhor Será melhor Tu pensares em tudo o que vais fazer Porque eu se não te quiser Comigo tu não venhas ter Será melhor Será melhor Será melhor Será melhor Porque eu não te quero mais Porque eu não gosto de ti Não te quero amar mais Será melhor Será melhor Será melhor Será melhor E diz-me embora Será melhor Porque eu não aguento mais É o meu pobre coração Eu não te quero ver mais Eu não te quero ver mais Eu não te quero ver mais Eu não te quero ver mais